O autor do crime foi encontrado algumas horas após a polícia de Capivare de Baixo saber da morte de Anselmo José Marçal, de 51 anos. A vítima morava nessa casa e era auxiliar de pedreiro. Márcio Vargas Carpes, de 29 anos, teria descoberto que o conhecido estava com uma grande quantia de dinheiro após ter vendido um equino. O autor acertou o rosto de Anselmo com golpes de chave de roda e deu quatro facadas no corpo da vítima. Márcio confessou o crime. Segundo a confissão do autor, o fato teria ocorrido terça-feira à noite, para a madrugada de quarta-feira. Nós estamos esperando o laudo do Instituto Médico Legal para confirmar essa versão. Com o autor do crime foram encontrados pertences do auxiliar de pedreiro. A polícia recolheu uma bicicleta, um aparelho celular e uma televisão que tem o nome da vítima escrito em um adesivo. O que facilitou os investigadores a confirmar que Márcio teria matado Anselmo. Além disso, há marcas de sangue na roupa utilizada pelo autor, que foi encaminhado ao presídio regional após a prisão temporária ter sido decretada. Foi latrocínio, tipificado no Código Penal como latrocínio. Ele matou, causou a morte do Anselmo para fazer a subtração de coisa alheia móvel, especificamente a televisão e a bicicleta. Além do dinheiro que a vítima, em tese, teria em razão de ter vendido recentemente um equino. Obrigado. 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 Obrigado.